E aí gente, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu espero que sim, de verdade, eu espero que vocês estejam ótimo. Eu particularmente tô muito assustado porque eu vou fazer uma coisa muito bizarra no vídeo de hoje. E se eu falasse pra vocês que existe uma super transformação do Cartoon Cat? O CartoonCat.exe E ele está aqui no jogo do meu tão e seus amigos, eu vou tentar mostrar tudo pra vocês, tá bom? Sério, de verdade. Só que antes, eu preciso muito do apoio de vocês, deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho em 3 segundos. Eu duvido vocês fazerem isso, se não, o CartoonCat vão pegar vocês. Olha só gente, já tô aqui dentro do meu tão e seus amigos e... Mano, olha a figurinha que eu já acabei de desbloquear aqui, velho. Mano, tá vendo que bizarro? Já desbloqueei a cabeça do CartoonCat logo no início do vídeo aqui, mano. Tá, mas calma aí, vamos ver essa animação porque... Ai meu Deus. Olha lá o Roy! Mano! Caraca! O Roy roubou a cabeça! Mano, vocês viram aquilo, galera? Caraca, velho! Mano, eu tô muito assustado, velho. O tal King Roy, ele levou a cabeça do CartoonCat, velho. Ou seja, eu desbloqueei o... Tá vendo? Já tá ficando estranho. Já tá ficando muito estranho, de verdade. Mas vamos lá, galera. Sério, gente, assiste esse vídeo até o final porque eu quero mostrar pra vocês. Sério, ele não vai escapar de mim, cara. Eu consegui... Mano, ó, essa atualização aqui, essa atualização do CartoonCat que eu falei pra vocês, ela é tão bizarra, tão macabra, que ninguém nunca viu essa transformação, tá? De verdade, ninguém nunca viu essa transformação, nem mesmo eu, galera. Tá, deixa eu pegar aqui os meus bichinhos e já vou colocar ele pra fazer as coisas aqui, né? Porque pro CartoonCat aparecer, a gente tem que disfarçar, fingir que eu não tô procurando ele, galera, entendeu? Porque só assim ele vai aparecer. Então vamos lá, vamos levar aqui a tal queja lá pro banheiro. O Tom já tá ali, cara. O Tom tá muito... Nossa, galera, tá todo mundo ficando apertado só pra não limpar a casa, né? Coitadinha da Beca. Tem que ser ela pra limpar a casa, galera. Se não, não vai ser mais ninguém. Olha só, galera, eu tô sentindo o clima dessa... Eita! Eita, galera, mano. O que que o Rank tava fazendo ali, galera? O que que o Rank tava fazendo... Rank, nossa, agora eu tô dando pra falar Rank. Agora eu virei bilingue, dei pra falar inglês agora. Rank, Rank, né? Caraca, fazer o quê, né? Mas vamos lá, velho, vamos lá. Vamos tirar eles aqui e... Calma aí, galera. Eu tô achando uma coisa muito estranha, velho. Eu tô sentindo que algo estranho vai... Galera, olha aquilo aqui... Mano, olha isso, velho. A água tá se transformando, cara. A água ficou vermelha. Galera, a água da piscina aqui do jogo tá vermelha. Eu não sei nem o que que pode ser isso, velho. Eu vou sair daqui... Mano, eu não sei de verdade o que que pode ser isso. Eu vou deixar a Talquinha... Não, calma. Calma, antes de eu deixar a Talquinha Angela brincando, eu vou mudar a roupa dela. Vamos colocar aqui a roupa da Talquinha Angela original, galera. Mano, eu preciso desbloquear mais roupas. Alguém me ajuda? Como que eu faço pra desbloquear mais roupas aí da Talquinha Angela, galera? Dos personagens, na verdade, em geral, né? Pronto, pronto. Agora vamos lá, vamos lá. Ah, Angela, você quer jogar bola, Angela. Você quer... Ah... Mano... Eita! Olha lá, ela ficou assustada, galera. Galera, ela ficou muito assustada assim que ela chegou perto daquela piscina. E vocês podem ver, galera, que a piscina, ela voltou com a cor normal. Mas antes ela tava vermelha. Vocês sabem muito bem o que que quer dizer aquilo, né, galera? Comenta aqui nos comentários se vocês sabem o que que era aquilo que apareceu. Tá, mas vamos continuar aqui o nosso trabalho, né? Vamos levar o Jinger aqui pro banheiro. O Hank também... Ah, não. Na verdade, o Ben tava na fila, né, galera? Eu tenho que ser justo, velho. Rank, né? Rank. Você vai ficar aqui esperando. E, galera, o que que o Tom tá querendo falar com o Roy, velho? O que que o Tom quer falar com o Roy, galera? De verdade. Galera, olha isso aqui que bizarro, velho. Eu acabei de entrar nos negócios aqui do Talking Roy. E tem a perna do Cartoon Cat. Provavelmente aquele Cartoon Cat Execute que eu falei pra vocês, galera. Não é o Cartoon Cat normal, tá, gente? Vocês não vão ver o Cartoon Cat normal. Eu não sei o que que eu faço. Eu tenho que desbloquear mais um pouco pra poder pegar essa perna dele, velho. Tá, então já sei. Pra mim fazer isso, pra mim pegar a perna do Cartoon Cat Execute, eu vou ter que colocar os meus bichinhos pra ficar fazendo aqui as coisas que ele tá fazendo, né? Tipo, sei lá, ó. A Beca tá tocando uma música ali, então isso é muito bom, né, galera? Bom, enquanto isso eu vou pegar alguém também pra... Ah, meu Deus do céu. Calma aí, Hank, vai lá pro banheiro. E agora eu preciso pegar alguém pra colher as nossas plantas... Ai, mano. Galera, vocês viram o que que aconteceu ali? A Talk Angela, ela tava tentando falar comigo, galera. Ela queria conversar comigo. Tá, vamos deixar ela pegando ali. E, galera, calma aí. Calma aí, tá estranho, velho. Eita, galera. Olha isso, velho. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa... Mano, tem... Eita, meu Deus. Tô ficando com medo, galera. Tô ficando com muito medo porque tem alguma coisa aqui, velho. Eu tô sentindo. Então eu vou fazer o seguinte, velho. Calma, calma. Eu preciso chamar alguém. Cadê? Cadê o Tom? Tom. Olha lá, galera. Ele tá querendo de novo, velho. Galera, eu vou tirar o Tom daqui, velho. Essa música que ela tá tocando tá muito doida, cara. Eita. Olha, galera. Mano, interditaram o banheiro, galera. Mano, vocês sabem do que que eu tô falando, né? Vocês sabem do mistério que eu tô falando, né? Reza a lenda. Reza a lenda. Que quando o banheiro fica assim, interditado, é porque não foram os bichinhos que fizeram isso, galera. Eu sinto lhe dizer pra vocês. Foi algum monstro que fez isso. E eu tô sentindo que esse monstro... É... Sei lá, velho. Eu não sei. Eu não sei se pode ser coisa da minha... Caraca, velho. Mano, não é coisa da minha cabeça, velho. Ah! Olha lá. Olha lá o... Mano! Caraca, galera. É a transformação do Cartoon Cat que apareceu aqui. Olha lá. Ai, meu Deus. Nossa! E o... E o Ben foi atacado, galera. Ai, meu Deus. Mano, o Ben foi atacado. Calma, Ben. Volta. Nossa, não, não, não. Caraca, o Ben ficou doente. Nossa senhora, galera. Olha isso, velho. Estão todos ficando doentes. Meu Deus, ele sumiu agora. Ai, meu Deus. Ele sumiu. Calma, calma. Nossa, velho. Vocês viram... Vocês viram o poder que esse monstro tem, galera? Ele é simplesmente o Cartoon Cat Execute. Só deles chegarem por perto já acontecem coisas muito bizarras, velho. Ai, meu Deus. Eu vou tentar cuidar dos meus bichinhos aqui pra ver se eles ficam bem, né, velho. Mano, eu tô muito assustado de verdade, galera. Comenta aí se vocês viram... O que vocês acharam daquela transformação macabra, velho. Gente, é o seguinte. Prestem muita atenção. Nos próximos vídeos, fiquem ligados que eu vou fazer vídeos sobre o Talking Roy. Porque o Talking Roy, ele tá com muitos mistérios, galera. Por que que aquele negócio do Talking Roy tinha a perna do Cartoon Cat mudado? Sei lá, velho. Por que será, galera? Eu não sei. Eu não sei de verdade, mano. Gente, olha isso aqui, velho. Nossa, a tela bugou, velho. Mano, foi impressão... Caraca. Eu senti alguma coisa que aconteceu na tela, velho. De verdade. Galera, mas pera aí, velho. Eu tô achando algo muito estranho, cara. Olha aquela poção macabra que tem ali, velho. É tipo uma poção da... Sei lá, velho. Da morte? Mano, eu não sei, galera. Será que eu devo fazer isso? Eu vou comprar essa poção. Eu comprei. E agora? Calma. Mano, parece que vai... Nossa, galera. Parece que vai dar muito ruim aqui agora. Galera, olha isso aqui, velho. O Talking Ben, ele tá morto, velho. De verdade. Eu dei aquela poção macabra. E sem querer eu acabei matando ele, velho. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou sair daqui, velho. Eu vou sair daqui. Ó, o Talking Ginger, ele tava fazendo ali uma vitamina. Ai, meu... Eita. Eita. Mano, tá vendo o que que tá acontecendo, velho? Todos os meus bichinhos estão ficando... Olha isso, velho. Doente. Caraca. Olha lá. Olha quem tá ali, velho. Mano, é o Cartoon Cat, velho. E tá... Nossa, olha aqui. Tá bem, velho. Aconteceu muitas coisas aqui. Tá acontecendo muitas coisas, galera. De verdade. Cara, eu vou levar os meus bichinhos aqui pra dormir. E, galera, o Talking Ben, ele tá ali dormindo. Eu não sei se ele tá morto. Eu não sei o que que aconteceu. Eu só sei que ele tá ali deitado com os olhos apagados, né, galera? Ai, meu Deus. Os três tão dormindo. Agora eu preciso ver se eu encontro mais alguma coitada do Ginger, velho. O Ginger. Nossa, como que eu vou tirar isso aqui agora, velho? Será que eu... Com uma arminha dessa aqui eu consigo tirar? Vai, vai, vai. Acho que vai. Acho que foi. Consegui tirar. Isso é ótimo, galera. Mano, eu tô muito assustado aqui, velho. E como eu tinha falado pra vocês, eu vou fazer mais vídeos do Talking Roy. Porque, sério, o Talking Roy, ele tem muitos mistérios a ser revelados, galera. De verdade, cara. E vocês podem perceber que no começo do vídeo, o Talking Roy roubou a cabeça do Cartoon Cat macabro. Eu acho que foi por isso que aconteceu todas aquelas coisas bizarras. Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem bastante. Eu vou dar coraçãozinho em todos os comentários. É isso. Até os próximos vídeos. Um super beijo. Eu amo vocês e tchau. Tchau.